Capítulo 30 E a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anas. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do Sul Para a terra de aflição e de angústia, de onde vêm a lioa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as córcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto. Não estar inquietos será a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará, como se quebra o vaso do aleiro, e quebrando-o, não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Mil homens fugirão ao grito de um, e ao grito de cinco todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti. À voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Mas antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora, como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então te darás chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. E os bois e os mentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto, e em todo o outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. E a sua respiração como o ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, à rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio, e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor, será desfeita em pedaços a assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo, que o Senhor lhe der, haverá tamboriz e arpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles. Porque Topheta já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo, e tem muita lanha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá.